Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e para acompanhá-los em mais esse momento de aprendizagem. Eu espero que você esteja bem, que você esteja se cuidando aí nesse momento em que os cuidados precisam ser redobrados e que já esteja tudo aí preparado para que você comece seus estudos, porque a nossa aula já vai começar agora. Nossa aula de hoje vai ser de língua portuguesa e nós vamos começar ela com uma mensagem, como sempre, para a nossa reflexão. E aí também vai dando tempo de quem está um pouco atrasado, quem não pegou o material, pegar. E assim por diante nós vamos fazer essa leitura. O nome desse texto é A Carroça. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Depois de algum tempo, ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou. Além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi. Estou ouvindo um barulho de carroça. Eu perguntei a ele, como pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Fornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, no sentido de intimidar, tratando o próximo com grosseria inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar ser o dono da razão e da verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Então, essa é a nossa mensagem de hoje para a gente refletir. Será que você conhece alguém desse tipo? Alguém que faz muito barulho, sempre quer ser o dono da razão. Então, aí é uma carroça vazia, não tem nada de bom para oferecer, para compartilhar. E quanto mais vazia é a pessoa, nesse caso, ele fazendo a comparação da carroça com a pessoa, mais barulho ela faz, mais atenção essa pessoa vai querer chamar para si. Mas que a gente não seja dessa forma, que nós não sejamos carroças vazias que fazem barulho por aí. A gente possa se encher tanto de conhecimento, como também de bondade no nosso coração e que a gente possa ter sempre algo de bom para compartilhar com o nosso próximo. Parra de carroças vazias, o mundo já está bem cheio. Agora vamos partir para as perguntas iniciais da nossa aula. Primeira pergunta é, você sabe o que são estatutos? Nós já estudamos em uma aula anterior os textos normativos, textos legais e os estatutos estavam dentro deles. Mas você sabe o que são esses tipos de textos? E que informações podemos encontrar nesse tipo de texto? Como ler um estatuto e entender os direitos e deveres assegurados por ele ao grupo do qual ele trata? Vamos aprender mais sobre isso hoje. Para começar, o estatuto é um texto normativo que estabelece regras a serem obedecidas e respeitadas. Assim como outros textos que expressam as leis e regras, obedecem a orientações de formulação que determinam a sua organização e linguagem. Ou seja, para fazer o estatuto existem as regras e as orientações para fazê-lo. E até a linguagem que se utiliza e como se escreve também é regulamentado por regras. Eles devem seguir uma ordem lógica e empregar linguagem clara e precisa. São divulgados em documentos oficiais, livros da área jurídica e sites de órgãos públicos. Então, se você vai procurar algum estatuto, estatuto do idoso, da criança e do adolescente, de defesa do consumidor e vários outros que existem por aí, você pode procurar em documentos oficiais, como o Diário Oficial e livros da área jurídica ou no próprio site dos órgãos públicos, do governo, do Planalto Central, da Câmara Legislativa, do Senado, aí você vai encontrar esses documentos que são os estatutos. Utiliza uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, porém, uma linguagem restrita e de difícil compreensão para a maioria dos leitores. Então, a maioria das pessoas e dos leitores não compreende essa linguagem que está lá presente nos estatutos. E por isso que ele é mais utilizado e entendido com mais facilidade por pessoas da área jurídica. Isso não quer dizer que nós também não possamos consultá-los quando a gente precisar. Na Constituição Brasileira, encontramos vários estatutos que são responsáveis por agruparem as leis referentes a certos grupos ou objetos que merecem uma atenção especial da lei. Dentre os estatutos que existem na Constituição estão o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Juventude, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, da Pessoa com Deficiência, Estatuto das Cidades e vários outros. Se você entrar lá no portal, no site do Planalto Central, em algum site do governo, e procurar lá os estatutos que existem, você vai encontrar uma lista lá com mais de 20. Esses daí são só alguns exemplos dos estatutos que já existem dentro da nossa Constituição. E agora nós vamos ver esse vídeo que mostra como é a estrutura desses textos legais. Como é que eles são escritos? O que é um artigo? Não é? Porque todos os textos legais têm o artigo, tem o caput, a linha, o parágrafo. E aí a gente ouve as pessoas da área jurídica falando assim, não, porque a lei 1960 de 2005, no artigo 5º, parágrafo 1º. E o que é cada uma dessas coisas? Nós vamos entender agora com esse vídeo. Você quer começar a entender as leis, mas não faz a menor ideia de qual é a diferença entre artigo, caput, parágrafo, inciso, a linha e item. Calma que é muito simples. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai descobrir o que significam essas palavras em uma explicação super curtinha e fácil de entender. Para não ganhar falta nessa aula, assina logo a chamada deixando seu like nesse vídeo e bora aprender. Se você está entrando agora no mundo do direito, saiba que você está certíssimo em querer entender a diferença entre artigo, caput, parágrafo, inciso, a linha e item. É mesmo, é? É super importante que você, ser humano diferenciado, compreenda essa parte técnica para fazer a leitura correta nas leis. Vamos começar pelo artigo. Os artigos são sempre numerados e a forma de escrever e falar o seu número varia. Porque os nove primeiros devem seguir uma sequência ordinal. Como assim? Artigo primeiro, artigo segundo, artigo terceiro. E assim vai até o artigo nono. Ah, agora eu entendi! Depois vira uma sequência cardinal, ou seja, artigo 10, artigo 11, artigo 12, ao infinito e além. Ao infinito e além! Os nove primeiros são ordinais e os demais são cardinais. E você achando que nunca mais ia precisar saber o que são números ordinais e cardinais. O que importa mesmo é saber que até o artigo nono é de um jeito e do artigo 10 em diante é de outro. O artigo pode se subdividir em diversas partes, chamadas caput, parágrafo, inciso, alínea e item. Vou colocar na tela um artigo que eu inventei agora só para ajudar na explicação. Artigo primeiro, o céu é azul. Essa primeira frase é o caput, ou seja, a cabeça do artigo. É o seu enunciado, a regra geral, a ideia central. Se o assunto tratado pelo artigo foi muito complexo, se ele tiver muitos detalhes ou exceções, o ideal é que ele não seja tratado tudo no caput, senão vai ficar tudo muito longo e confuso. É aí que entram os parágrafos, incisos, alíneas e itens, para ajudar a organizar o artigo. Vamos ver qual é qual. O parágrafo é o que tem esse símbolo diferente. Os parágrafos servem para trazer algum complemento, esclarecimento ou exceção à regra trazida no caput. Atenção, se o artigo tiver apenas um parágrafo, ele não vai utilizar o símbolo. Nesse caso, deve se escrever por extenso, parágrafo único. E pode ser que o artigo não tenha nenhum parágrafo. Vai depender da regra trazida no caput. E os incisos, alíneas e itens, o que são? Os incisos são os que estão escritos em algarismos romanos. As alíneas estão em letras minúsculas. Os itens são os algarismos arábicos. Os incisos, alíneas e itens possuem basicamente a mesma função, que é a de trazer uma lista de alguma coisa. Esses três devem seguir uma ordem. Primeiro você usa os incisos. Você pode usar os incisos tanto para dividir artigos como parágrafos. E dentro dos incisos podem haver alíneas. E por fim, dentro das alíneas podem existir itens. Tá, e é só isso? Assim, simples? Sim, é isso aí. Eu falei que era muito fácil. Agora você já sabe a diferença entre artigo, caput, parágrafo, inciso, alínea e item. Se o meu vídeo te ajudou a entender esse assunto, encaminhe naquele grupo do WhatsApp para ajudar os seus amigos a saberem disso também. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu recomendo que você leia a Lei Complementar 95, que é a lei que traz regras técnicas para a elaboração das leis. Sim, nós temos uma lei sobre como fazer leis. Mas fique ligado que eu vou fazer outros vídeos sobre esse tema. Se você se interessa pela parte inicial do direito, inscreva-se no canal. E se não quiser, de jeito nenhum, perder quando for ao ar, ative o sininho da notificação. Você quer começar a entender as leis, mas não faz a... E aí, a partir desse vídeo, nós entendemos um pouco como é que funciona a escrita dos textos legais. E a partir dele, nós vamos fazer a leitura. Agora é a hora da leitura. Onde nós vamos ler o Estatuto do Idoso. Nós pegamos aqui alguns artigos. Ele tem mais de 100 artigos. Pegamos alguns artigos do Estatuto do Idoso. e o qual nós vamos fazer aqui a leitura para a gente entender quais são os direitos e deveres, o que esse Estatuto traz, quais são as leis que estão ali falando sobre as pessoas idosas. A primeira lei, o primeiro artigo, o artigo primeiro, já vai dizendo assim. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, ele já começa a dizer quem é essa pessoa idosa. Quem é que pode ser chamado idoso? É a pessoa que tem idade de 60 anos ou mais. E aí no artigo terceiro ele diz É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, logo no início ele já vem trazendo aqui todos esses direitos, né? De uma forma geral, todos os direitos que precisam ser assegurados, garantidos para a pessoa idosa. E que eles são obrigação de vários agentes aí, né? Vários personagens que têm que ser, têm que agir para garantir esses direitos. A família, a sociedade, o poder público, que têm que estarem trabalhando juntos para garantir esses direitos para a pessoa idosa. Aí aqui no parágrafo segundo, de outro artigo, vem dizendo que entre os idosos, é esse artigo, se eu não me engano era artigo 4, enfim. E aí vem um parágrafo, lembra que ela falou que o parágrafo é para dar uma explicação a mais? Mas, dentre os idosos, é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Nesse artigo aí falava que as pessoas idosas têm prioridade no atendimento em relação às pessoas de outras idades. Mas aí, nesse parágrafo, no parágrafo segundo, vem explicando que se a pessoa tem mais de 80 anos, ela tem prioridade, inclusive, em relação a outros idosos. Então, entre uma pessoa de 80 e uma pessoa de 60, a pessoa de 80 tem prioridade no atendimento. E essa lei foi incluída apenas em 2017. Antes de 2017, isso não acontecia, mas agora sim. E aí, então, como foi falado na aula anterior sobre textos legais, são textos que vão mudando, as leis vão sempre mudando ao longo do tempo. O artigo 4º diz o seguinte, Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, oração ou omissão, será punido na forma da lei. Então, qualquer tipo de atentado aos direitos do idoso, seja a qualquer um daqueles direitos, a vida, a saúde, a educação, a liberdade, a convivência familiar, qualquer um desses direitos, ou negligência, indiscriminação, violência, crueldade ou opressão. A opressão, nesse caso, seria a violência psicológica, de maltratar a pessoa. Não está fazendo ali a violência física, mas está fazendo a pessoa se sentir oprimida. Isso aí também é um atentado ao seu direito. E isso também será punido na forma da lei. E ele traz aqui, olha, por ação ou omissão. Isso aqui quer dizer que é tanto a pessoa que faz, como a pessoa que vê aquilo acontecendo e não faz nada. Então, o crime acontece quando você faz, pratica, ou quando você vê o mal sendo praticado e fica de braços cruzados. Isso também é considerado errado a partir da nossa lei. Artigo 8º diz que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos dessa lei e da legislação vigente. Ou seja, a pessoa tem o direito de envelhecer. Então, não precisa, não existe nenhum lado positivo em falar mal da pessoa porque está velha ou comparar o que está velho a uma pessoa que está velha a algo que não presta. fazer comparações pejorativas com a pessoa que está idosa, que está envelhecendo. Porque isso é algo natural e é um direito garantido por lei. A pessoa tem o direito de envelhecer na sua aparência, tem o direito de ter suas capacidades físicas reduzidas. Então, se tudo isso é garantido, a pessoa pode viver essa fase em paz. Tem o direito de viver essa fase em paz, sem que ninguém venha lhe importunar somente por conta da sua idade. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Então, se o plano de saúde quiser cobrar uma taxa a mais porque a pessoa é idosa, então isso é vedado, ou seja, é proibido porque isso seria uma discriminação. Então, se algum plano de saúde está fazendo isso, então está errado. No artigo 20, olha isso, como ela falou, aqui era artigo 8º, eram números ordinais, e aqui é artigo 20, são números cardinais. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua peculiar condição de idade. Aí aqui, além disso, desse artigo, depois vem outros parágrafos explicando que poderiam ser feitos programas para que os idosos pagassem meia entrada em cinemas e em espetáculos, em programas culturais, e que esses mesmos programas valorizassem a terceira idade, outros artigos vêm dizendo isso aí. No artigo 34, vem dizendo assim, Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Esse aí é um benefício de prestação continuada, BPC, que vem atrelado a essa lei aí, Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. O INSS chama ela assim, BPC, LOAS, é para os idosos a partir de 65 anos, que não tem mais como trabalhar, né, porque já são idosos, não arrumam mais emprego justamente por causa dessa dificuldade e discriminação que, apesar da lei proibir, ainda existe, ele tem o direito a esse benefício. E aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos, públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, no coletivo, a partir de 65 anos, a pessoa pode utilizar sem pagar, né, gratuitamente. E aí, no interestadual, ou seja, entre duas cidades, duas vagas ficam reservadas por veículo para os idosos com renda inferior a dois salários mínimos. E também podem ter desconto de 50% as pessoas que não conseguiriam essas vagas, mas que tiverem renda inferior a dois salários mínimos. E os órgãos competentes definem os critérios para o exercício dos direitos previstos nesses incisos, no 1 e o 2. E aqui tem alguns crimes que também são previstos no Estatuto do Idoso. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, meios de transporte, direito de contratar ou, por qualquer outro meio, instrumento de exercício de cidadania por motivo de idade. Ou seja, a pessoa não pode ser impedida de acessar nenhum serviço por causa da idade. E se isso acontecer, é um crime. Expor a perigo e integridade física, a sua saúde física, psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, ou quando obrigado a fazê-lo, sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. Então, se por acaso ele for trabalhar, o trabalho dele tem que ser adequado à sua idade. E ele precisa ser cuidado, bem cuidado, ser bem alimentado. E tudo que foge é isso. Que coloca ele em condições desumanas, é considerado crime com pena ou reclusão, né? Ou prisão mesmo. Enfim, esses são alguns artigos do Estatuto do Idoso. E nós vamos ficando por aqui. Porque o nosso tempo está terminando. Quero só mostrar para vocês mais alguns artigos. O artigo 102, que também é crime, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa da de sua finalidade. Então, às vezes a pessoa é idosa, não pode ir no banco, não sabe como mexer no caixa eletrônico. E aí a pessoa pega aquele dinheiro que era para a pessoa se alimentar, se manter e usa para outra coisa. Isso é crime. Então, é como se fosse um roubo, né? Você está tirando o dinheiro que aquela pessoa ia usar para se alimentar, para se sustentar e usando para outras coisas. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Então, ah, ele está me devendo, então eu vou ficar com o cartão dele, o cartão dele e receber a aposentadoria até ele me pagar o que me deve. Isso é crime, né? Talvez para a pessoa que está fazendo isso, não sei, já acha que é algo normal, já que ele está devendo. Mas não, a pessoa que está devendo tem que pagar, não é? E não você tomar o cartão da pessoa e se apossar dos rendimentos do sustento da pessoa. Isso aí realmente é crime. Enfim, nossa aula vai ficando por aqui. Nós temos outros artigos para ver, mas o tempo não nos permite. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha descoberto mais algumas informações que são úteis para você que conhece alguma pessoa idosa, caso você mesmo seja idoso, e saiba que esses são os seus direitos. Procure o Estatuto do Idoso, ou vídeos que expliquem sobre ele, aulas, porque esses são os seus direitos. Os direitos que você pode, que você pode buscar que sejam garantidos. Então nós vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.